Agora eu já fazia parte de algumas equipes de caiaque, tinha uma galera boa aí para poder estar me enturmando, aprendendo, mas era necessário esquecer tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu pensava que sabia e aprender com eles, aprender em grupo, o sentido ali da união, da camaradagem, tudo isso aí. Então foi uma nova vida essa entrada minha para os grupos de caiaque. Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca, já vai ativando o sininho aí para receber todas as notificações. Graças ao bom Deus galera, estou bem melhor aí dessa gripe maldita aí que está infernizando o mundo, não é só o país não, é o mundo. Se cuidem aí, não se expõe a friagem de bobeira. Essa semana não sei se ainda vai dar para pescar, tempo está muito ruim aqui no Rio de Janeiro, mas quero pescar antes do ano acabar. Eu ia falar o mundo, né? Que o mundo também acabe também, que já deu esse mundo aí. Rapaziada, tive que aprender a viver uma nova vida como um caiaqueiro de grupo, né? Porque a forma da gente agir, se expressar, comunicar é completamente diferente de um caiaqueiro solitário, né? O caiaqueiro solitário chega de manhã, sozinho ele se desenrola, quando vê já está lá pescando. O cara quando já está em grupo não, o cara espera sempre mais um chegar, mais outro. A preocupação dele de ajudar aquele amigo, de ajudar aquele parceiro, arrastar o caiaque do cara até lá, ajudar o cara a entrar, porque pô, ninguém quer ver ninguém se dando mal. É uma parada muito maneira aí no mundo dos caiaqueiros, né? Dificilmente você vai encontrar um cara nóia, um cara muito soberbo, a ponto de não ajudar alguém que está precisando de ajuda. Às vezes muitos caiaqueiros são orgulhosos, não pedem ajuda, não pedem uma moral. É um erro gravíssimo, porque galera, ninguém nessa vida é tão bom ou tão forte que nunca vai precisar de uma ajuda em algum momento, em algum ponto. Eu precisei de muita ajuda, eu precisei de muita ideia, poxa, sempre Deus colocou aí boas pessoas no meu caminho para estar me orientando, para estar me ajudando. Então por isso hoje eu não faço diferente do que retribuir toda essa ajuda aí, né? Poxa, grandes parceiros aí me ensinaram a entrar no mar com segurança, me ensinaram a sair, usar isca artificial, poxa, caiaque galera, eu tinha um dedo podre para caiaque, podre mesmo. Teve uma galera aí que batia em mim direto, que eu tinha que arrumar um caiaque de remo, esqueci esse negócio de caiaque de pedal, e graças a Deus, depois que eu obtive os caiaques de remo para pegar o mar aberto, né? Para pegar as praias de tomba aqui do Rio de Janeiro, a minha derrota, o meu fracasso acabou. É raro hoje tomar um caldo, tomar um caixote, um capote, né? Faz parte, faz parte rapazada, porque ó, todo dia você está ali, poxa, você vai lá, cai dez vezes, faz dez pescaria boa. Você não tomar às vezes um caldo na entrada, um caldo na saída, eu costumo falar para os caras que gostam de zoar, né? De brincar, rapaziada, para zoar o esparta aqui, tu vai ter que pescar pelo menos umas quinhentas, mil vezes lá em Maricá, com oitenta por cento de aproveitamento, se quiser zoar, porque fora isso, porra, os caras que não conseguem entrar numa praia tranquila, vai querer zoar quem entra todo dia e cai uma vez, poxa. Então, essa galera foi fundamental, fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Eu consegui o máximo possível absorver muitas coisas boas, porque galera, a gente quando está sozinho, a gente depende muito da gente mesmo. Então a gente não pode dar mole, a gente não pode vacilar, a gente tem que correr atrás das coisas, procurar se informar, saber como se socorrer, né, se uma garateia ficar na mão, no pescoço, sei lá, tem que saber, galera, dar o jeito, não podemos dar sorte para o azar. E a gente quando está em grupo, já não temos tanto essa preocupação, por quê? O amigo está ali machucado, rapidamente se junta três, quatro, e um vai ajudando, um vai dando apoio. Poxa, você virou, você tombou, rapaziada, rapidinho vai lá, cata as coisas, entendeu? Tem sempre um empurrãozinho ali nas costas ali do cara, então já joga o cara lá na frente, o cara já não tem aquela preocupação, né, de tomar uma vaca na cara logo na hora da entrada. Na hora da saída, a gente faz o máximo possível para poder agarrar o cara e o cara não cair, não quebrar nada, porque é muito ruim o cara cair, quebrar as coisas, então, galera, por isso que eu sempre estou batendo nessa tecla aí, para você, o máximo possível que puder, não evitar, não pescar sozinho, não ir pescar sozinho. E pescar sozinho não tem graça, você não vai ter com quem zoar, com quem tirar onda, com quem fazer a gozação, né, a zoeira. Então, rapaziada, é muito, mas muito importante pescar sempre acompanhado, usar o colete salva-vida. Galera, o colete salva-vida é uma coisa indispensável na nossa pescaria, né? Vamos estar falando aí sobre tipos de colete aí. Eu usava um colete muito meia-boca, depois comecei a usar um da Bruna e Náutica. Poxa, colete que me passava segurança, colete que me dava conforto, então, não tinha necessidade de ficar tirando o colete, botando, deixando ele guardado, não. Sempre vestido ali no corpo. Então, rapaziada, é muito bom, é muito bom a gente estar sempre junto. É um ajudando o outro, é um zoando o outro, né? E aonde tem dois, é mais difícil um permanecer caído. E aonde tem dois, é mais difícil.